E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos aqui de volta com o Slime Rancher, galera! O Slime Rancher! Muito bem, seguinte, hoje, pro vídeo de hoje, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma mistura, galera, vamos tentar fazer uma mistura. Não sei se vai dar certo, não sei o que vai dar, mas enfim, vamos tentar fazer uma mistura de Slime Radioativo com Slime Explosivo. Vai ser uma coisa de louco! Eu já tenho aqui preparadinho. O Slime Rancher deu uma atualizada legal esses dias aí. Tô notando que a performance do jogo tá muito mais fluida, tá bem bacana mesmo. Antigamente tava travando pra caramba pra mim. Olha os meus radioativos ali, ó, que massa! E eu vou colocar o meu Slime Radioativo aqui. E deixa eu só dar uma aumentadinha aqui nesse... Deixa eu ver aqui... Raigua... é, Raigua. Que é tenso, né? Vai que ele pula. E eu vou colocar um plort aqui, um plort de Slime Explosivo. Vamos ver o que vai dar. Nossa, mano! Radioativo Explosivo. Boom! Rádio Largo. Olha aí! Tenso, hein? Uma coisa que eu notei também, que agora teve essa atualização aqui, eu comprei esse tanquezinho de água. E se você quiser, ó, chegar perto deles, jogar água neles, que eles não te dão dano. Muito menos os Slimes de... Explosivos, né? Eu também fiz esse teste lá. Parece que eles ficam mais calmos com água. Vamos ver se é isso mesmo. Ai, meu Deus! Quase que eu morro. Calma aí! Calma aí, meu povo! Olha aí, tá vendo? Eu consigo entrar aqui dentro com eles, se eu jogar água neles. Certo? É muito bacana isso, cara. E aí, ó, você pega a água assim, ó. Como é que vem meus Slimes? Ó, tô enchendo meu tanque de água. Deixa eu devolver os Slimes de água. Muito legal! Então, agora que a gente tem aquela mistura explosiva radioativa, nós vamos ter Plots radioativos e Plots explosivos também, que tem um valorzinho maior. Certo? Deixa eu ver aqui. Como é que tá hoje aqui? Hum, 28 e 29. Eu tô doida pra achar esse Slime aqui, ó, de ouro aqui, ó. Slimezinho dourado. 465, cara! Que massa! Meu Deus do céu! E os meus Slimes de água até agora não me deram ainda nenhum Plortzinho de água. Tá 37 hoje. É, a coisa tá feia no mercado, cara. O mercado tá muito ruim. Bom, e agora esse daqui vai comer Veggie e Meat. Muito bem. Vamos ver se tem Veggie aqui já pronto. Pra gente ver como é que vai ser o esquema dos Plortzinhos dele, hein? Vamos ver se tem que comer. 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 Ele só fica radioativo e não explode mais. Que tenso. Olha aí. Ele não dá aquela explodida. Ih, deixa eu testar o negócio da água pra ver aqui. Ó. Posso ficar aqui com ele e não sofro radiação. Que massa! Olha aí. Agora eu tenho Plortzinhos dos dois num carinha só. Então, bora fazer mais desses carinhas aqui. Calma, não quero morrer. Vamos. Vamos botar ele aqui. E vamos dar Plortzinhos pra eles aqui. Vamos ver. Pronto. Pronto. Beleza. Deixa eu tirar esses Plortzinhos aqui. Antes que der merda. Vixi. O que ocorre, mano? Acho que ele sozinho não explode. Mas se ele estiver com alguém, ele explode. É isso mesmo? Puxa vida. Olha, mano. Se ele estiver junto, ele explode. Ai. Vem cá, explosivo. Volta pra aí. Nossa. Ele explode de vez em quando. Que que é? Que que é? Esfria a cabeça aí. Esfria a cabeça aí, maninho. Olha aí. E assim, a gente consegue fazer aí aquela produçãozinha maior de Plortz. Vamos ganhar dinheiro agora. Aqui, ó. Tá 31. Opa. Agora vamos vender esse aqui. Será que eu chego a 10 mil? Eu cheguei. Passei até 10.591. Show de bola, galera. E é isso. O vídeo de hoje foi essa mutação genética que a gente fez aqui. Uma mutação bastante explosiva. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. No próximo vídeo, a gente vai abrir um novo portal. Vamos abrir esse cara aqui, ó. No próximo vídeo, tá? Não vou fazer agora não. Porque saco mé, né? E também, eu vi uns novos lugares aqui. Deixa eu ver aqui. Antes de finalizar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu abri aqui um novo lugar. Mas esse lugar aqui me trollou, cara. Deixa eu tentar correr, que tô sem estamina. Sem estamina. Olha, notei que abriu esse novo lugar aqui, tá? Aí eu fui doidinha, né? Falei assim, nossa, que lugar legal. Vamos ver se tem alguma coisa, alguma nova, um novo mundo. Alguma coisa pra se explorar. Mas, não. Temos aqui, slimezinhos normais. Normalzinho, não tem slime novo por aqui, não. Bom, até onde eu vi, não. E, correndo aqui, ó. Aliás, tinha um gordo lá, né? Pra explodir ele, pegar a chave e tal. Que abria esse portalzinho aqui. Aí eu falei, vou abrir, beleza? Abri. Pensei, nossa, legal. Fui trollada, porque esse lugar aqui, ó. Ele vai dar pra um lugar onde a gente já esteja, ó. Viu? Nada demais. E é isso. Bom, o vídeo fica por aqui, como eu falei. Eu espero que vocês tenham curtido essa minha mistura. Coloquem aí nos comentários uma mistura que vocês queiram que eu faça. Isso. No próximo vídeo eu faço uma misturinha pra vocês. Deixa eu sair daqui, que já nasceu um bicho louco. Tá? Ó, naquele lugar ali, ó. Do outro lado ali, tinha um gordo. Era um slime gordo. Que dava, né? Que drocava aquela chave lá. Ups, tô meio uma porrada aqui. Então, não esqueçam aí de colocar nos comentários, beleza? Aí eu faço a mistura que vocês quiserem. Tá? E no próximo vídeo a gente vai abrir aquele portalzinho lá. Pra ver como é que é. De repente a gente consegue um slime diferente. Pra fazer umas misturas malucas. Certo? E lá também deve ter mais ranchos pra gente comprar. Pra ter espaço pra criar novos slimes. Bom, já temos aqui o slimezinho. Muito massa. Ai, caceta. Ele não deixa chegar perto, não. Caraca, vou ter que... Ai, fui, vou morrer. Não, não, não posso morrer. Aqui eu vou ter que comprar o esquema. Pera aí. Ahn... Plot Collector. Pronto. Porque senão eu não posso chegar perto pra coletar os plots, não. Então tá. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.